Tenente QAO pode comandar pelotão? Então, deixa eu explicar pra você isso, explicando antes disso o que é um tenente QAO. Então, provavelmente você sabe, se você me acompanha aqui, que existem duas carreiras nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro. Vamos falar que existe a carreira de oficial e existe a carreira de sargento. Já falei sobre as duas, já falei qual que é a melhor das duas. Provavelmente você sabe que a carreira de oficial tem mais benefícios, ela tem mais coisas ali que vão agregar na carreira durante a vida do militar. Então, já falei muito sobre isso aqui no canal. Porém, o militar que se forma na ESA, na Escola de Sargento das Armas, ele também pode se tornar um oficial. Ele é oficial que do quadro auxiliar de oficiais. Também tem vídeo aqui no canal explicando como é que funciona esse processo. Lógico, é um percentual bem pequeno de sargentos que se formam na ESA que vão se tornar oficiais. Tá certo? Mas quando isso acontece, eles pertencem ao quadro auxiliar de oficiais. Eles são oficiais, que é a O. Cuidado pra não confundir com o QCO. O QCO é o quadro complementar de oficiais, que são aqueles militares que já têm nível superior e fazem um concurso pra escola de saúde e formação complementar do Exército. Beleza? Então, esse militar que forma na ESA e depois de cerca de 30 anos se torna um oficial, um oficial QAO, ele pode comandar pelotão operacional? Ele pode comandar companhia? A resposta é pode, porém, isso geralmente não acontece. Pode. Por quê? Porque isso, em alguns casos, geralmente temporários, em algumas exceções, pode acontecer. Porém, de modo geral, isso não acontece. É bem raro isso acontecer. Por quê? O sargento não é formado pra comandar pelotões e também não é formado pra comandar companhias. O sargento é formado pra comandar grupos, pequenas frações. O tenente de Amã é formado, sim, pra comandar pelotões e comandar companhias. Tá certo? Então, quando isso acontece do tenente QAO comandar um pelotão ou comandar uma companhia, geralmente isso acontece de modo temporário, né? Porque, de repente, não tem ali, por algum tempo, um tenente pra comandar ou um capitão. Época de final de ano, por exemplo, onde muitos militares estão sendo transferidos, aí ficam poucos oficiais no batalhão. Aí, o que é que o comandante do batalhão pode fazer? Pode pegar um tenente QAO e colocar ele pra comandar uma companhia ou comandar um pelotão. Um caso que, geralmente, eu, particularmente, nunca vi, mas pode acontecer. Tá certo? Mas, de modo geral, isso não acontece. De modo geral, o QAO, o tenente QAO, o capitão QAO, ele é colocado ali em funções mais administrativas. Até pela experiência e pela idade do militar, que, geralmente, o militar é acima dos 50 anos de idade. Tá bom? Então, lógico, o cara pode ter 50 anos e tem um condicionamento excepcional. Beleza, porém, a gente tem que entender que ele é um cara, um camarada ali mais velho, né? E, de repente, ele vai comandar um pelotão. Será que ele vai ter condições de, realmente, acompanhar um pelotão numa missão? Enfim, então, o fato é que, de modo geral, esses militares ficam mais alocados em funções administrativas, em sessões, tá? De repente, comandando alguns locais, alguns pontos-chave ali do batalhão, voltados mais pra parte logística também. Beleza? Então, mais uma pergunta respondida aí pra vocês. Essa também foi enviada lá no Instagram. E um grande abraço. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like aqui. E, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu respondo pra você em outros vídeos. Beleza? Forte abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.